Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui no closet de novo, que é o lugar mais tranquilo e como a minha câmera tá quebrada, vou ficar gravando aqui do celular. O vídeo de hoje é um pouco de bate-papo sobre a minha profissão, que é manicure. Eu já recebi um monte de e-mails, só que eu ainda não me organizei pra anotar as perguntas que eu recebo. Mas eu vou tentar lembrar algumas coisas e vou falar com vocês aqui. Já tem dois anos que eu tô trabalhando de manicure no salão. Tirei a minha licença agora no final do ano e foi a melhor coisa. Graças a Deus, eu só vejo que eu tenho melhorado. E eu vou começar a fazer alguns vídeos sobre esse assunto relacionado à beleza e eu vou tentar até fazer um vlog lá no salão pra mostrar o meu cantinho, né? A minha mesa com as minhas coisas. Gente, número um, material. No salão que eu trabalho, eu pago o aluguel da cadeira, tá? Pra quem tem curiosidade de saber, eu pago 80 dólares toda semana, todo sábado. Chove ou faça sol, eu faça cliente ou não faça cliente, eu tenho que pagar 80 dólares. Eu consigo pagar tranquilo os 80 dólares, graças a Deus, e ainda sobra bastante dinheiro pra trazer pra casa. Vai depender muito de quê? Da sua disponibilidade no salão. Se você quer crescer, como eu não faço mais nada, a não ser manicure, eu sento no salão. Geralmente, de certeza, você vai me achar no salão sentada, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Segunda e terça eu tiro pra resolver minhas coisas, arrumar minha casa, lavar roupa. Mas, quarta, quinta, sexta e sábado, eu estou no salão. E domingo, claro, né? Que eu tiro pra ficar em casa com a minha família. Então, todo sábado eu pago um aluguel de 80 dólares no meu salão. O que é que inclui esses 80 dólares? Nada mais do que a mesa e a cadeira que eu sento, e as toalhas lavadas todos os dias lá no salão, né? Todo o produto que eu uso, incluindo esmaltes, acetona, algodão, estufa pra esterilizar os alicates, alicate, todo material, 100% é todo meu, tá? Então, todos aqueles esmaltes que às vezes eu faço foto no Instagram e posto, que essa semana a gente estava até conversando, e uma das donas do salão virou pra mim e perguntou, Duda, você sabe quantos esmaltes que você tem? Eu falei, não faço nem ideia. Ela disse, você deve ter mais de 600 esmaltes. Eu falei, devo ter, porque é muito esmalte. E vocês acreditem ou não, ainda tem cliente que senta na minha mesa e quer uma cor que eu não tenho na prateleira. Acredite ou não. O investimento é alto ou não? Gente, aqui nos Estados Unidos, esmalte é mais caro do que no Brasil. Um esmalte no Brasil é mais barato, porém a quantidade é menor. Em qualidade, o esmalte nos Estados Unidos é mil vezes melhor do que o do Brasil na cobertura, na secagem, na qualidade. O esmalte aqui é sem comparação melhor do que o do Brasil. Os alicates que eu uso no salão aqui são os alicates da Mundial Profissional, aqueles de aço inox, e eu mando amolar com amolador brasileiro. Vieram alguns pra mim do Brasil, mas geralmente os meus alicates são amolados no Brasil, quando eu vou, ou alguém me manda, ou com um cara brasileiro aqui que me cobra 8 dólares por cada alicate. O que mais que eu ia falar pra vocês? Preço de unha. Preço de unha, você pode colocar o seu preço, ou você pode fazer uma busca nos salões e se basear no preço das outras pessoas. Como eu trabalho dentro do salão, então eu tenho que me basear que eu pago um aluguel, né, então eu não posso fazer tão barato. Mas até por sinal, eu acho que o preço da unha lá no salão está um preço básico pra todo mundo, que é só a mão é 20 dólares, só o pé é 20 dólares, pé e mão junto é 30 dólares. Se você for fazer sua mão toda em gel, é 35 dólares. E consequentemente. O que mais? Eu não cobro pra fazer, pra colocar pedrinha, ou pra fazer design, muita gente cobra, eu não cobro, tá? Eu faço de mão livre, eu faço risquinhos, faço oncinha, e o que é que eu faço? Eu tenho uma gaveta, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo, essa semana eu prometo. Eu tenho uma gaveta, no qual eu entrego a cliente quando eu tô fazendo se ela quer design, e é cheia de adesivo que eu mando vim do Brasil, tá? Então ela escolhe o desenho que ela quer, ou muitas vezes ela já deixa eu escolher, e eu faço do jeito que eu quero. Mas das duas, uma. O que mais, o que mais, o que mais? Aqui, o sistema é a mesma coisa do Brasil, porque eu trabalho com a clientela brasileira. Eu tenho clientes hispanas, e às vezes americanas, mas a maioria é brasileira, então é a mesma coisa que o salão do Brasil. Cliente vem semanal, cliente vem quinzenal, tem cliente só de mão, e tem cliente só de mão, uma semana, mão e pé na outra, e assim vai. Ou seja, faz o pé a cada quinze dias, ou mão toda semana e pé uma vez por mês. Então isso vai depender muito da cliente, mas o preço é o mesmo. O que mais, o que mais, o que mais? O investimento. O investimento pra uma manicure, eu creio que deve ser a mesma coisa do Brasil. Eu não acho que seja tão alto, porque se você comparar o que a gente compra com o que o cabeleireiro compra, é bem mais barato. Porém, eu não trabalho com material, como diria no Nordeste, fuleiro. Eu não compro esmalte porqueira. Eu só tenho esmalte... Nunca comprei. Nunca comprei esmalte porqueira. Eu sou muito enjoada. Então eu gosto de trabalhar com esmalte que vai me dar um bom resultado, um bom acabamento. E a cliente não vai voltar reclamando, dizendo que aquele esmalte descascou. Então eu trabalho com OPI, S, Morgan Taylor, Orly, que são as marcas americanas. Deixa eu ver qual mais. E eu tenho um acrílico na parede enorme. Colorama, Risquea, Anitta, Marina Rui Barbosa, Impala, Dottie, Deborah Seco e por aí vai. Eu tenho vários esmaltes do Brasil, que hoje em dia as coisas do Brasil estão muito boas. Mas eu tenho um cliente que já está aqui há muito tempo e não gosta de esmalte do Brasil por ele demorar muito a secar. Mas muitos esmaltes hoje no Brasil já estão secando muito mais rápido. O que mais? Eu não tenho um horário fixo para sair do salão. Como eu estou começando agora, eu só tenho quase dois anos que eu estou trabalhando de manicure, eu fico sentada e limitada no salão. Porque eu quero primeiro montar o meu... Eu quero mostrar o meu trabalho, né? E eu quero montar a minha planilha semanal. E aí depois eu vou começar a encaixar e fazer horário. Mas no momento como a gente está começando, a gente não pode ter essa frescura de horário. Então eu estou ali disponível quase todo o tempo. Porque eu preciso trabalhar e preciso mostrar o meu trabalho. Então não tem como eu querer sair do salão dia de sexta-feira, 5 horas da tarde. Ou sábado, meio-dia. Porque eu preciso ficar sentada que muitas vezes no final do dia é quando chegam aquelas clientes no corre-corre que acabam vindo, gostando da sua unha e voltando. O que mais? Está sendo fácil trabalhar de manicure? Não está sendo fácil. Por quê? Porque o processo é lento. Eu nunca fiz unha na minha vida antes. E para você se tornar uma boa manicure, você precisa, infelizmente, cagar muita unha. Já tirei muito bife. Nossa senhora, na hora de pintar a unha, está vendo aqui nos cantinhos, na hora de passar o palito, eu arrancava tudo. E eu ainda tinha coragem de postar. E não me arrependo, porque hoje eu olho e vejo o quanto a minha unha era ruim e o quanto a minha unha melhorou. É difícil, é complicado, mas não pode desistir. Tem que continuar, tem que tentar, tem que persistir. E eu acho que a coisa mais importante é você ter um bom material, um bom alicate, um alicate bem amolado faz grande diferença na sua unha. Um esmalte de qualidade e meter bala. É fazer unha, é olhar vídeo na internet, é pegar nas suas horas vagas. Mas eu sei que as meninas no salão sempre achavam engraçado, porque elas passavam e eu estava, aplicava, passava o palito, olhava. Ué, Dudas, já está pintando a sua unha de novo? Gente, não liga. Deixa o povo falar, deixa o povo reclamar. Na sua horinha vaga não tem nada para fazer. Na sua hora vaga não tem nada para fazer? Vai pintar a sua unha. Pinta a sua unha, passa o palito, olha, não está bom, tira. Pinta a unha, passa o palito, tira. Olha os cantinhos, abre os cantinhos, olha para ver se está tudo pintadinho. Porque quando a gente começa, a gente não pinta esses cantinhos. Geralmente esses cantinhos ficam tudo branco. Ou quando passa o palito fica tudo horrível. Eu fazia isso demais. Principalmente na hora de passar o palito, era horrível. E olha como ficou legal agora. Eu sei que está embaçado, mas ó. Super bem feitinha. Essa aqui está cotosinha porque quebrou. Mas, às vezes, a cutícula nem está tão bonita. Mas se você souber passar um esmalte e passar o palito direitinho, fica bem bonitinho. Isso é uma dica que eu estou dando. Com relação ao material de novo, eu acho que você tem que investir no bom material. Eu odeio, odeio, com todas as forças do mundo, como cliente, tá? Eu não estou falando isso como profissional. Eu odeio manicure que nunca compre esmalte. Odeio manicure que tem um monte de esmalte velho no finzinho, na parede. Gente, eu prefiro que tenha cinco esmaltes novos, a cem esmaltes, tudo já no finalzinho, tudo velho, tudo duro. Porque o esmalte já não é a mesma coisa. O esmalte fica grosso. Aquele esmalte não vai ficar bonito na sua unha. Tem muita manicure que vive botando óleo de banana. Amolecedor de esmalte no esmalte. E o esmalte não fica a mesma coisa. Ele vai ficar com a consistência diferente. Ele não vai ter mais o mesmo acabamento. Não vai ter o mesmo brilho. Então, pra mim, manicure boa é aquela que está com a sua prateleira de esmalte sempre bonita. Sempre com novidades. Você não precisa ter mil esmaltes novos. Compra um. Compra dois naquela semana. Gente, esmalte é muito barato. O esmalte está acabando, joga aquela porqueira fora. Compre o esmalte novo. Eu sinto o maior prazer em comprar esmalte novo. Eu sinto o maior prazer em ver aquele esmalte acabando. Eu tenho que comprar um esmalte novo. Pra mim, quando o esmalte começa a ficar grosso, eu já jogo o esmalte fora. Esmalte velho é o óleo. Então, manicure que não tem uma boa manutenção do seu material. Que não está sempre renovando os seus esmaltes. Eu sempre dou uma olhada. Eu sempre estou, sabe, tirando esmalte velho. Colocando esmalte novo. Comprando base boa. Eu fico sempre buscando coisa melhor pras minhas clientes. Então, isso eu acho que faz uma grande diferença na hora de você fazer o seu trabalho. É um algodão bom. É uma acetona de qualidade. É você comprar um olhinho pra passar no calcanhar da sua cliente. A cliente terminou de fazer a unha. Tem um olhinho, manda ela virar a mão. Bota um olhinho na mão dela. Ela vai passar ali na mão. E a pele vai estar macia, vai estar bonita. Então, são coisas, pequenos detalhes. Que vão fazer uma grande diferença no final do seu trabalho. Eu vou fazer uma anotação de outras coisas que eu queria falar pra vocês. Eu vou tentar gravar amanhã, talvez lá no salão. Mostrando o meu cantinho pra vocês. Deixem aqui nesse vídeo perguntas que vocês queiram sobre este assunto específico que é manicure. Eu não sou experta, mas eu posso dar meu testemunho e responder algumas dúvidas de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mil beijos e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.